Já tem a tela, e eu faço aqui também um referimento verbal, para que o município, através da Secretaria de Saúde também, possa permitir, eu não concordo com o fechamento das academias, até agora você me colocou um fechou, mas eu vejo a atividade física como essencial para o combate do coronavírus, porque já tem estudos que mostram que tem um hormônio que ele pode combater sim o coronavírus, já tem estudos que mostram quem faz atividade física, o número é bem menor das pessoas que estão precisando de atendimento, então eu peço, diante dos protocolos de uso de máscara, de álcool em gel, pessoas controladas, controlar a entrada de pessoas, que se possa ver essa situação e converse com todos os profissionais de educação física nessa área, que é muito importante, inclusive eu tinha agendado uma reunião, um crefe lá em Salvador, mas devido ao decreto, infelizmente não tive condição de ir para falar também, não só pela área de licenciatura em Jeremoaco, mas também pela questão das academias. deixo aqui também os meus sentimentos, né, eu, semana passada, acabei esquecendo de chumar em nome de Agilson, aqui, Agilson, porta cabelo ali no salão de estula, Agilson que já defendeu as cores do tipo da Água Branca, Bréjo Grande, Tranqueira, mando um alô especial em nome de Dona Helena, lá do povoado Caché, e isso acontece em várias situações, na semana passada aconteceu um acidente e alguém postou nas redes sociais que a SAMU não foi porque estava quebrada, dizendo que a SAMU estava no local, então as pessoas utilizam também as redes sociais para justamente fazer com que, digam, olha, está tendo isso aqui no município, o município não prestou atendimento porque estava quebrado, desde que a SAMU estava no local do atendimento, né, quero agradecer ao prefeito, vai chegar com um projeto de lei, é, fiz um pedido que não é de agora, é de muito tempo para ele comprar, através do município, 12 lotes lá na Siriquinha para fazer doação para os moradores daquela comunidade, né, ele fez sabendo que fechou o valor, agora vai passar o projeto para cá, vai todo o memorial descritivo dos lotes e eu espero que essa casa possa, assim que chegar, possa analisar o projeto e aprovar em benefício do povo da comunidade de Siriquinha. Peço também, Dona Albertina, isso aqui é um pedido especial à Vossa Excelência, ao prefeito, à nossa secretária, que possa ver também a questão da insalubridade dos enfermeiros e enfermeiros do nosso município, né, pedido especial porque várias pessoas estão morrendo que estão ali na linha de frente desse coronavírus, então, é um pedido especial, eu sei que é apertado as coisas de pagamento de salário, mas que possa ver essa questão, que possa reconhecer tudo o que esses profissionais estão fazendo pelas pessoas de Jeremias, dizer também ao nosso secretário Neto que, como eu digo, às vezes tem um problema e o vereador, ele tem que realmente fazer um trabalho, fiscalizar, de correr para tentar resolver a situação, mas assim, se é o vereador Neto também, que é hoje a secretário, que possa atender mais as nossas ligações, que possa atender, que podemos olhar no zap, tirar um tempo para olhar, que a vez você tem uma reivindicação, você quer realmente resolver um problema, concordo vereador Neto, como Vossa Excelência diz, das lâmpadas, concordo, porque a escuridão que está em Algua Branca, em Brejo Grande não existe, não existe, então concordo com Vossa Excelência, e o secretário tem que alinhar, tem que ter alinhado isso com os vereadores para dizer, olha, onde é que podemos mandar a equipe para lá, isso é importante, em pleno século XXI não é para estar mais você com dificuldade de falar com alguém, não, tem que facilitar, está aí a internet veio para isso, para ajudar, requerimentos também, vereador, presidente, eu peço que possam ler esses requerimentos, porque é o seguinte, por exemplo, eu tenho o requerimento daquele, a ampliação daquele calçamento do Precidente, tenho o requerimento da praça, tenho o requerimento desse quebra-mola, e às vezes assim, a gente fica repetindo os mesmos requerimentos, eu não sei, eu confesso que eu não olhei ainda essa questão, tanto na lei orgânica quanto no regimento, para ver, para não ficar 10, 15 pedidos, né, mas sem problema nenhum, entendeu? Quero aqui também falar que o Manuel Danda Sobrinho recebeu a confirmação da funcionária, chegou a medicação hoje, querendo ir lá amanhã, pode dar uma olhada lá, o do João Paulo II não conseguiu falar com a pessoa, mas entendo a reclamação de cada um, e não é obrigação, é o direito do gestor manter a medicação, manter isso, manter aquilo, vai faltar, vai, um momento vai faltar, isso é normal, né, que vai faltar, mas que possa realmente ter esse controle, eu sei com essa pandemia, muita coisa tá difícil, tem muita coisa difícil, essa semana o fisioterapeuta me passou, que ele comprava uma caixa de, ou foi luvas, ou foi máscara, ele disse que comprava 15 reais uma caixa, e hoje diz que a você não tá comprando mais, 100 reais, entendeu? Muita coisa, né? Então, é, é, digo também que, com relação ao campo, doutor Silvio, da Lagoa do Mato, Vossa Excelência tem que, tem que procurar o, um proprietário lá, porque o dono do terreno, vendeu a prefeitura e vendeu a ele, então quem tem que resolver é o dono do terreno, como é que ele vende a duas pessoas? Uma pessoa jurídica, outra pessoa física, né? Então, é, só um minutinho, vereador, só, eu já tô rapidinho. Com relação à, a fala do vereador Zé Mildo, na semana passa, na sessão, é, eu, eu, eu tenho pra mim, eu vou levar isso até o final da minha vida, o respeito de todo mundo, seja branco, seja preto, o cara seja o que quiser, né? Com relação à fala do tio Isaac, é, eu ouvi também um áudio, né? Conversei com ele, mas é dizer também, vereador, que várias pessoas me ligaram, que eu fui perguntar mesmo, né? Que tava lá o local lotado com som, né? Com som e farra, que hoje, hoje é crime, crime contra a saúde pública, principalmente nós, começou o campeonato dos brancos, eu não fui ainda, e não ajudei, por quê? Porque eu não vou incentivar num momento desse, num momento difícil, eu, como vereador do município, tô incentivando, aglomeração eu não vou, então até que possa excelência também, ver essa questão, pra não tá participando de certas, é, aglomerações, né? Pra não ficar feio também pra o, pra o vereador. É, com relação aqui a, a, a que foi falado aqui, doutor Cine, de, 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 escola de PSF, as escolas, eu, eu sou professor do município de Jeremias, e eu já ensinei, e já tive em sala de aula, com oito, dez alunos sentados no chão, porque não tinha carteira. Agora, vou dizer, isso tem que ser assim, não, jamais, tem que corrigir. Chaves teve aí, a prova viva, Chaves, é, eu digo que sorte de Chaves, na época, que recebeu os precatórios, teve a possibilidade de comprar quatro ônibus, teve a possibilidade de comprar carteiras pra o município, né? Peraí, só um minutinho. Através do precatório, e, e dizer o seguinte, que eu sei que não vai, não vai dar pra terminar aqui, né? Não vai dar pra terminar. Quanto minuto é, vereador? Não vai dar pra terminar, mas, é, eu vou deixar, eu tinha, só pra tocar no assunto, por exemplo, me liberar aí, 30 segundos, que eu também, eu também não concordo, por exemplo, eu não concordo, por exemplo, isso é pensamento de cada um, cada um tem sua opinião, eu não concordo com essa Câmara de Vereadores hoje, devagar, quase vinte e quatro mil de consultorias e assessoria. Não concordo também, em pleno recesso da Câmara, em pleno recesso da Câmara, a Câmara gratificar, quase nove mil reais de gratificação. E aí eu vou cobrar pros vereadores, vou cobrar, é, impressoras pra, 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 pra os gabinetes, vou cobrar, é, uma internet melhor, vou cobrar, não quero, não quero, não é questão nem de diária, mas vou cobrar, assim, o incentivo a, 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 aos, aos cursos pra capacitar os vereadores, e no qual eu parabenizo se você for vereador até hoje, quando entrou aqui, que mais capacitou os vereadores foi você, André Javes, né? E sou homem pra assumir e dizer que a Copa é um, como disse a Vossa Excelência, disse a Vossa Excelência, muitas vezes, o seu serviço, seu trabalho como prefeito, foi prejudicado pelo próprio grupo de Vossa Excelência, pelo próprio grupo, e acho que Vossa Excelência não merecia isso. Conclui, vereador. Vou concluir, e digo direto, eu defendo também, que sei que Vossa Excelência é uma pessoa séria, é uma pessoa que, é, bom, depois eu conclui, certo? Obrigado. Palavra, Excelência, o vereador Erics Varjão.